Criar e Brincar Vamos fazer uma vitamina de banana? Você vai precisar de Uma banana Um copo de leite Três colheres de chocolate em pó Coloque a banana O leite E o chocolate em pó Um liquidificador Com a ajuda de um adulto Bata por mais ou menos Dois minutos Coloque em um copo Bem bonito E está pronta É muito fácil, não é mesmo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!